Estamos aqui na alfândega, na fronteira de Nicaragua para Honduras, onde Marielle, Eveline e Dani vão ficar. Eu, Silvi e Carol vamos continuar seguindo até passarmos pela fronteira de Honduras para El Salvador. Aqui tinha um monte de gente, agorinha a pouco, vários ônibus. Os estabelecimentos comerciais, a maioria estão fechados porque é domingo, infelizmente só tem dois free shops que só vêm de doce e bebida. Esse é o nosso ônibus, quality. O banheiro, os banheiros do ônibus daqui são bem mais inteligentes porque são embaixo. E aqui umas personas. Dê tchau, personas! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.